Agora sim, ótimo, doutor Fabiano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, passa rápido, né? Já, ó. Passa rápido. Doutor, Deus do céu, assustador, né? Você vê que já é quinta-feira também, né? A gente respirou com a boa semana, né? Deus do céu, viu? Tá pulando, né? Já estamos na metade dele, rapidinho. É verdade. E doutor, tá bem? Saúde, física, mental? Graças a Deus, tudo bem, doutor. Paciência, viu, do que? Pra não morrer, né? É, é verdade. E paciência com tudo e todos, né? O mundo mudou muito. Acho que sempre foi complicado, o ser humano sempre foi. Mas agora a gente percebe um pessoal mais agressivo, mais invejoso, mais maldoso. É tudo mais, né? O dobro, né? Eu tenho uma coisa comigo que eu comento com os amigos em comum aqui, os colegas de trabalho, as pessoas mais próximas. Gostei, pra mim, que Deus não acertou no ser humano. O resto, ele acertou em tudo. É verdade. Porque o que a gente vê de maldade, umidade nesse mundo, não é brincadeira. É verdade. O doutor falou a verdade. O ser humano é... O problema é o ser humano. O mundo é perfeito. O ser humano é o que destrói tudo, né? Ele consegue destruir tudo e conseguimos destruir nós mesmos, né? Sim. Sim. Em todos os aspectos, seja de natureza, seja de vida. E na nossa profissão, você vê, doutor, a gente tem um problema que é o juiz, juíza, que muitas vezes não lê, faz pouco caso, põe na mão do assessor, assessora pra julgar. Agora virou uma onda de juízes colocarem os clientes contra o advogado. Eu atendi um advogado na mentoria aqui, um advogado do nosso time, do bem também. Ele pegou e falou, professor Júlio, eu tô desesperado. Meu cliente me ligou brigando comigo, não sei o que eu vou fazer. Falei, calma, respira. O que aconteceu? Lê essa sentença aqui, professor Júlio. Aí eu lendo a sentença, e aí eu olhei, né? O advogado ingressou com a ação errada, um erro grosseiro, uma vergonha. Desse jeito, doutor. Escrever um erro grosseiro, grotesco e uma vergonha para a advocacia. Na sentença, o juiz fez isso. Aí eu bati o olho e falei, mas ele tá falando de embargos. Eu tô conferindo a sua ação. A sua ação é uma ação de nulidade. Você vê, o advogado ficou tão nervoso que ele não viu que quem cometeu um erro grosseiro, grotesco, foi o juiz, que usou, copia e colo errado, né? Na maioria das vezes não foi nervoso, né? É. É o assessor dele, né? É triste isso, né? Hoje o cliente também, as redes sociais, tem muita gente séria, mas tem muita gente sem vergonha vendendo o curso, né? E essas pessoas, além de enganar nossos colegas com cursos que prometem dinheiro, regularização de imóveis fáceis, advocacia extrajudicial, nem advogado é pra falar, eles ainda acabam induzindo o cliente a erro. Aí o cliente contrata o doutor e assiste um picareta desse, ele ou ela, e aí fala assim, poxa, é tão fácil porque o doutor não tá resolvendo, né? Exatamente. Exatamente isso. Essa turma de coach aí que surgiu aí, né? A gente acabou de se formar, já sai dando aula, já sai dando curso, inventa uma coisa que nunca fez e nunca vai fazer e não faz, né, doutor? Deveria pagar atributo. Deveria pagar atributo. Exatamente. É, esse é o problema da internet hoje. Ela é muito boa pra gente ter um alcance maior aí dos nossos clientes, porém, com tudo dentro da voz, há muita gente que não tem qualificação, né? E o pessoal destrói a cabeça do ser humano e quem paga a conta somos nós. Aí assiste lá alguém falando, nem advogado é, falando que resolve tudo no cartório, aí o cliente fala, mas por que o doutor tá fazendo uma ação? Ou seja, questionou no seu trabalho por causa de um vídeo que fala coisa com coisa. É fogo. Por isso a gente tem que brinhar a mente, doutor, senão a gente fica doente, viu? Depressão, ansiedade, né? Exatamente, meu amigo. Conta comigo, viu? Você ganhou um amigo aqui também. Doutor, eu vou lá, é por isso que eu tô te gritando aí. Tô com um problemão aqui. Uma açãozinha renovatória. Legal. E aí eu tô cheio de dúvidas. Porque, primeiro, não é a minha área, né? Não é a minha área de atuação. Mas eu dei entrada na estação dentro do prazo que a lei de locação determina, entre um ano e a alterna do contrato de locação. Contrato com a locação comercial. E aí a empresa ficou... Na verdade, passa aqui meia culpa porque eu também comi bola nesse processo. E aí eu tô chamando um amigo pra ver se consigo aí aclarar as ideias e achar o... Conta comigo, doutor. Conta sim. E essa ação renovatória... Entrada numa ação revisional e entrada nessa ação renovatória, tá? E nós não juntamos os comprovantes de pagar. Tchau. 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 E foi com resolução de mérito ou sim, doutor? Já é uma coisa boa. Já é uma coisa boa mesmo. Coloca aqui. Claro. Tá certo. É isso mesmo. O lado bom, a ação renovatória é uma ação das ações locatícias. É a ação mais traiçoeira que tem, sabe, doutor? É a ação mais traiçoeira que tem. Eu já tive casos aqui no escritório que nós ganhamos uma ação e a outra ação que foi a mesma tese, a mesma coisa, nós perdemos. Porque o juiz entendeu que não fez o cumprimento da idoneidade moral. Então, algo sem sentido, né? Algo sem sentido. Então, a ação renovatória, ela é traiçoeira, precisa tomar cuidado. Mas o lado bom, que eu fiquei contente aqui, o doutor só merece coisas boas, que foi extinta sem resolução do mérito. Então, dá pra fazer outra. É só de confirmar se ainda tá dentro do lapso. Porque tem que ser sempre feita, no último ano do contato e locação, seis meses antes do final. Ainda nós estamos nesse prazo, doutor? Não. O contrato. Então, já passou, em regra, já passou o prazo. Último ano, seis meses. Para uma nova ação, né? Para uma nova ação, não. Porque essa nova ação seria interessante porque a gente conseguiria cobrar a empresa e juntar tudo, né? Foi pedido. Agora, dois pontos importantes. Primeiro que foi sem resolução do mérito, isso já é nota minha. Mas a gente não tem mais prazo, porque é chata essa ação, é taxativa, né? Três anos na mesma atividade, cinco anos de contrato, prazo determinado e só posso propor no último ano, seis meses antes do final. Mas o lado bom, que o doutor tem os e-mails cobrando a empresa, né? Os documentos, não tem, doutor? Tem, isso é bom. Isso é bom porque na advocacia nós sabemos que perdeu a ação, o advogado não é bom. Aí a culpa é nossa, né? A culpa é nossa. Então, não há eventual, né, alegação, alguma coisa. O doutor já está provado que quem não entregou o documento foi o cliente, né? Ele deixou de entregar. E aí E aí E aí E aí E aí Doutor, me fala uma coisa, e que tipo de comércio é essa empresa? E aí 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 É fogo, né? É claro que nós vamos advogar sempre pra quem nos contratar, né? A gente vai tentar enxergar o melhor, mas o ser humano é terrível, né, doutor? Aqui perto... é péssimo. Aqui perto do escritório, dois cabeleireiros, um entrou em depressão, sumiu. Ficou quase um ano sem aparecer no salão dele. Ele deixou na mão do outro. Aí ele melhorou da depressão, ele voltou, botou outro pra correr, porque achou que eu tava roubando a clientela dele, né? Então, assim, é assustador a cabeça, a forma de pensar no ser humano, né? Agora, doutor, tem uma solução, hein? Mas fica à vontade, doutor, é um estacionamento. Estacionamento deve ser lavar rápido também, é uma coisa assim, né? Só estacionamento. E estacionamento. E aí E aí